São tantas questões que preciso resolver antes de amar alguém Coração trincadão Meu sonho desregulado Domingo Enjoado Várias verdades que eu bem queria saber por favor São tantas questões que preciso resolver antes de amar alguém São tantas questões que preciso resolver antes de amar alguém São tantas questões que preciso resolver antes de amar alguém São tantas questões que preciso resolver antes de amar alguém